Tudo bem? Eu vim fazer um vídeo hoje falando pra vocês as 10 coisas que eu mais gosto aqui nos Estados Unidos. Eu fiz até uma colinha aqui pra mim não esquecer, sabe? Ó, fiz uma colinha aqui nesse caderno aqui, ó, pra mim não esquecer, porque são 10 coisas que eu gosto. Gente, tá um frio, mas um frio aqui, que olha, olha as águas que tá no carro, ó. Ó, simplesmente congelou, ó, aí, ó, ó, você deixa no carro, fica assim, vira gelo. Porque quando neva, não tá frio, mas depois que vira gelo, aí fica um frio, um frio que nós... Bom, gente, então vamos lá. Gente, eu vivo aqui, vai fazer 20 anos já. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar pra vocês as 10 coisas que eu gosto daqui. Depois eu vou fazer um vídeo falando as 10 coisas que eu não gosto, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é a segurança. Ó, segurança aqui é... é nota 10. Levantar 2 horas da manhã, sair sozinha de carro, voltar, eu não sinto medo nenhum, entendeu? De sair à noite sozinha, voltar, eu não sinto medo. Essa é a primeira coisa. Ok, segunda coisa, gente, as lojas ficam abertas todos os dias. Não precisa ser em um shopping, não. Todo dia a loja é aberta aqui. Então, é tão bom você precisar coisa no domingo, você não precisa ir lá no shopping comprar, se é só atravessa a rua, já tá aberta ali. Então, eu gosto disso. Outra coisa, facilidade de comprar as coisas aqui. Gente, aqui pra ter uma BMW, eu vou dar um exemplo, tá? Pra você ter uma BMW, você não precisa ser um médico, um advogado que ganha bastante, não. Você pode ser até uma faxineira aqui, que você consegue comprar uma BMW. Aqui, todo mundo consegue comprar quase tudo, assim, independente da profissão, sabe? Porque a facilidade aqui é muito grande. Ok. Aqui, ó, a número 3. Gente, quando você compra uma coisa, eles falam assim, vou entregar entre 9 a meio-dia. Pode escrever. 9 a meio-dia eles estão na tua casa. Eles não... Quando eles falam horário, é aquele horário, tá? Eles entregam mesmo. É... O que mais? Vamos ver. Ah, é. É trocar as coisas. Quando você compra uma coisa, você não gosta, você pode trocar. Você pode... Mesmo que você já abriu aquilo, você vai lá na loja e troca, sabe? Então, você pode trocar qualquer coisa aqui. Se você não gostou, você tem o direito de trocar. Outra coisa. É... Eles procuram muito elogiar você, sabe? A pessoa nem te conhece. Aí, eles falam assim, Oh, I like your shoes. Quer dizer, eu gosto do seu sapato. Nossa, teu cabelo tá bonito. Eu gosto da tua roupa. Sabe? Eles têm mania de elogiar a gente. E eu gosto disso, sabe? É tão bom você escutar elogia. Outra coisa. Ah, é. Às vezes, por exemplo, você entra numa loja de café, que as pessoas estão tudo lá. Gente, ninguém repara em você. Ninguém. Principalmente se tem internet na loja. Ih, tá todo mundo concentrado lá. Você entra e sai, eles nem olham pra você. Sabe? Eles não ficam reparando. Olha aquela roupa. Olha aquela pessoa. Não, eles nem olham pra você, sabe? É, é assim, sei lá. É desse jeito. Quando você vai atravessar a rua, eles param pra você atravessar, sabe? Então, você... É bom isso. Eu gosto. Eu gosto. Ó, eu não sei. Eu tô falando aqui de Massachusetts. Porque na Flórida, Nova York, ali no central de New York, nossa senhora, aquilo ali é uma loucura. Então, eu tô falando daqui onde eu moro, tá? Ok. Outra coisa. Receber por semana. Aqui, ou você recebe por semana, ou você recebe de 15 em 15 dias. Então, sempre você tem dinheiro, sabe? Porque você não fica esperando até o final do mês pra receber. Então, quer dizer, quando você não recebe por semana, de 15 em 15 dias, você tá recebendo. Então, eu acho isso, nossa, uma maravilha. As estações do ano, gente. Aqui as estações do ano é certinho. O verão, primavera, outono, inverno. É tudo assim, certinho, sabe? Eu gosto disso. No fundo, eu gosto. As casas não tem muro aqui. Quer dizer, poucas casas tem, por causa que, às vezes, porque eles têm animal. Então, eles não querem que o animal passe pra casa do vizinho. Então, eles põem uma cerquinha. Mas, assim, eu acho bonito eles respeitar o seu espaço, sabe? Cada um no seu quadrado, como diz. Entendeu? Outra coisa. Muitos bancos aqui tem drive-thru. Então, o que acontece? Você tá frio, tá uma neve. Você não precisa descer. Você tá com criança no carro, com os carrinhos de criança, de bebê. Você não precisa descer do carro pra ir no banco, sabe? Você passa no drive-thru e já é atendido ali mesmo e vai embora, sabe? Eu acho isso, assim, muito prático. Muito prático aqui. Gente, eu já nem sei com que número que eu tô. Acho que eu já passei tudo porque eu já falei com a estação do ano. As casas não têm muro. Tá, tá, tá. Ó, eu nem contei mais. Já vai dar 10 porque eu já tô quase terminando. Então, ok. Outra coisa. Data de comemoração. Como eles comemoram, assim, dia dos namorados, eles põem nas portas um coração, eles enfeitam a casa. Então, eles comemoram muito as datas aqui. Halloween, Natal, sabe? Eu acho bonito isso, essa comemoração de data, sabe? Eu acho muito legal. Outra coisa. Gente, você não precisa ter idade pra trabalhar, sabe? Aqui, eles pegam com 60, com 70. Tem um homem que trabalha comigo, ele tem 75 anos, tá lá trabalhando. Todo mundo respeita ele. Sabe? Eu acho isso nota 10. Eu acho isso nota 10. Não é porque ele é velho que ele tá lá sendo as pessoas mais novas criticando ele. Não. Ele é respeitado por todos. gente, foram 10. Eu me perdi na contagem, mas foram 10. Então, tá, pessoal. Se você gostou, um joinha, tá? Pra ajudar. Gente, agora que eu tô um pouquinho mais nos meus vídeos, que as pessoas estão entrando. Ó, e eu vou ter vídeo segunda, quarta e sexta. Toda semana, tá? E eu vou postar às 5 horas da tarde. Mais ou menos. 5 horas da tarde, 6 horas eu tô postando. Tá bom, pessoal? E não esqueça de se inscrever no meu canal. Dá o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, eu faço vídeo dentro do carro por causa da luz. Porque o meu apartamento é muito escuro. Mas, ó, tá? Perdoa aí. Então tá, pessoal. Tchau, tchau.